Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tienix na área, tamo de volta no GTA V E hoje nosso patrulhamento será com a Duster da Rádio Patrulha, beleza galera? Então sem mais delongas vamos iniciar esse patrulhamento, beleza? Vamos lá, já temos uma chamada de Briga em Bar Vamos tá nos deslocando até aquela ocorrência E depois tá mandando alguns salves aí pra galera, beleza? Vamos descer por aqui, ó Já pegamos aqui nesse QTH de interior aqui Porque Duster é top pra esse tipo de terreno Passa, passa de boa Vamos nos deslocar lá, é uma briga de bar E galera, eu vou tá mandando os salves, mas não vou tá mandando pra todo mundo que é muito salve, galera Senão vai ficar o vídeo inteirinho só em negócio de salve, beleza? Então eu vou tá mandando pra alguns E aí nos vídeos eu vou selecionando outros comentários, beleza? Vamos lá, é aqui na frente, ó Eita, já tô vendo o cara dando porrada ali no outro Pegar o Taser aqui Opa! O cara tá correndo, tá correndo Derrubou o outro Meu parceiro tá dando tiro, eu acho O parceiro efetou dois disparos Vamos lá O cara tá fugindo, vou solicitar um apoio aqui de uma viatura de ar Vem cá, infeliz Cê é nosso, hein Opa, tá com uma faca na mão, hein Nossa, foi atropelado, foi atropelado Joga a faca Ó, tá com uma faca na mão Deixa eu parar o trânsito Não ter perigo da gente ser atropelado Troca a minha arma aqui Vamos se aproximar deles Isso aí Eu tenho uma viatura aqui Vamos, vem pra calçada aqui Vamos, vem, cara Sem enrolação O cara tava portando uma faca aí, ó Efetou É... Algumas sacadas aí no indivíduo lá no bar Meu parceiro tá vindo correndo lá atrás Vou chamar uma viatura aqui já pra vir Pra vir buscar ele Deixa eu liberar a via Já que tá seguro, né, aqui, né Aí, a viatura chegou ali Vamos, moça Vem logo Beleza Já era Vamos voltar lá, Steve Ficar aí na posição fazendo mala, mas Me ajudar aqui não ajudou, não Ainda deu dois tiros ainda Esse é louco Vamos voltar lá Ver se o corpo ainda tá no chão E tal Minha viatura eu já tô vendo Vamos ver se o corpo ainda tá lá no chão Ah, tá aqui, ó Tá caído Nossa, cara Ficaria aqui as figuranças, gerente, alguma coisa Não, ele tá falando Vamos chamar o IML aqui Felizmente isso daqui já era, né Vala Deixa eu ver o volume do jogo Beleza Beleza Vamos aguardar o IML chegar aqui Chegou Fechar a via, né Parar o trânsito aqui no local Guardar o IML Guardar o IML terminar Terminou Assim que eles Entrarem no carro Nós já liberamos Todavia Beleza Beleza Beleza, galera Vamos retomar aí E vou mandar alguns salves aí Beleza Um salve rapidinho Vou Vou pegar dos primeiros comentários Adiante Foi 154 comentários Galera Imagina se eu ficar O vídeo falando não de todo mundo Aí Estamos ferrados Então vou estar mandando alguns aqui Vou jogar qualquer um aqui Vou rolar os comentários tudo pra baixo Aí eu começo a mandar os salves Beleza Deixa eu ver aqui Começar daqui Então vamos lá O primeiro salve aí vai pro Pedro Henrique Felipe Santos Miguel Matos Cauê TV Lucas Gabriel Filho do TX Dave Melo Craves Gameplays Locão Anonymous Cauã Gabriel Matheus GTA São Paulo Miguel Silva Diogo Nobre Rafael André João Vitor de Jesus Lox Gameplays Felipe Sanbrbr Brizado Sata Gameplays Sata Games Jeberson Lima Sobrinho do Tinex Milde Pandora Caio BR Rick Wilk Bay Gameplay PV André Duarte Capitão Nascimento Lucas Lucas Teles Claus 1.8 Chefe E todo o conteúdo Cabo Oliveira Então esses foram os salves Desse vídeo Beleza Se eu ficar mandando muito Nós vamos prolongar muito O vídeo Não é esse o intuito Então vamos lá Vai ser meio que sorteio Quem tiver mais comentário Aí vai ter mais chance de receber salve Apertar o T aqui Travadinha básica Beleza Beleza Tempo Tempo Tá mudando Subir nessa daqui A viatura ficou parada aqui Esses cara conversando ali no muro Totalmente Por enquanto Por enquanto tudo tranquilo Acabamos já começamos o vídeo com a ocorrência de briga de bar Vamos ver o desenrolar das ocorrências aqui Nossa Neblinona começou Olha galera O tempo deu uma mudada Mudou o tempo Tava aquela neblina Agora tá reduzindo E aí tiozão Deixa eu ligar aqui Caçar é um jeito legal de dizer que piscar Pelo menos em dois toques Nós vamos colocando Um jeito legalzinho Nossa Para 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 Vocês viram? A mulher tava com a porta do carro aberta Vamos checar aqui esse placamento Vamos aguardando Amorizane Vamos checar ali É Vamos ver aqui É Room plate Fica de boa aí Só Só olhando a placa Tirar a arma aqui da mão Conversar aqui Pedi a habilitação dela Ela Ela é a Amorizane Beleza Licença válida Não tem passagem Não é procurada Nem nada Dá uma checada aqui De novo no emplacamento Com nós mesmo Estando Jogando aqui Sexto Uno Zulu Eco Quarto Quinto Uno Zulu Eco Hotel Sexto Uno Zulu Eco Hotel Quarto Quinto Uno Beleza Beleza No nome dela É Só vamos Aplicar uma multa ali Porque ela tava dirigindo Meio agressiva Então vamos Vamos ver uma multa aqui Que nós podemos aplicar Violation Eu acho que não vai ter Nenhuma É Não vai ter Nenhuma Vamos aqui Só Só uma multinha Básica De Trinta Vamos lá Ela tava calma Aqui O jogo Tava me informando Vamos lá E aí parceiro É eu Ou você Cara Cadê ele Aí Beleza Vamos retomar aqui Deixa eu manobrar a viatura Vamos retomar pra onde nós estávamos indo Só dei uma multa ali Porque ela Tava meio dirigindo De forma Suspeita Agressiva Bateu ali Com porta aberta Tudo Bateu bem nesse muro Aqui Então é só pra ela ficar Ligeira Não tá piscando as luzes Aí Vamos ver Agora tá Uma checada Nessas casas Beleza 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 Vamos lá Vamos retomar É galera Agora começou Uma chuvinha Começou uma chuva De leve Vamos lá Nude Que é rio Opa Investigue truck Vamos ver Vamos ver se joga O QTH Ixi Toda essa área Então o caminhão aí galera Que tá aparentemente carregando pessoas Ele foi visto por essa localização aqui Vou descer aqui Vou fazer uma ronda aqui Tranquila Ver se nós localizamos esse veículo O sistema também tá jogando aí pra ver se as câmeras localizam o veículo Opa Lá atrás O veículo foi visto ali atrás a última vez Vamos lá agora quando nós vamos um pouco mais rápido né Pra ver se conseguimos pegar ele É tá lá na frente Desceu reto Ah já vi Já vi Já vi A 210 Aí vai iniciar a abordagem Vamos 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 O veículo tá ali na frente Já vai correr Vai correr Correu Vai querer né Correr ó Tá cheio de gente dentro do caminhão Dá pra nós irmos pela 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 marcação ali no mapa Caramba Tá precisando de pagar a luz Vai 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 Correr ele não vai conseguir né O veículo nós já estamos Já vou jogar na placa aqui Vamos tiozão vamos Ó o veículo realmente consta aí ó Vamos tentar pegar o mesmo E tá efetando a prisão de todos Já vamos solicitando o apoio Solicitar do águia também E da viatura A viatura de HOKAN Nossa Agora já era Agora já era Tira o motorista Tira o motorista Vai Tiramos o motorista já Motorista tá na mão Nossa olha lá Correu uma galera pra lá Os policial da HOKAN já tá indo Atrás Vamos prender aqui O águia tá em cima ó Dando apoio Vai de joelho Deixa eu vir aqui Meu parceiro acho que foi lá atrás também Esse daqui tá na mão Vou chamar alguém Pra esse caminhãozinho aqui Vou ir lá dar um apoio Pros Pros policial lá Estão descendo aqui ó Porto pelo parque mesmo Olha lá A viatura fechou lá Ó o cara aqui ó Nossa o helicóptero vai cair Eita nossa Quase véi Quase caiu o helicóptero Já que tá na mão Quase que o helicóptero cai véi Já era quer riu Já era Beleza Meu parceiro tá Meu parceiro tá aqui ó Aí beleza Embarcou Vamos subir ali Onde nós prendemos o Deixa eu O indivíduo Cheio de viatura aqui ó O guincho Deixa eu parar aqui a viatura E levantar esse cara Tirar ele da rua Levanta aí É aqui já não consigo levantar ele mais não Acho que algum policial já Já tá vindo Embarca aí Steve Vamos lá Vamos retomar É ó Agora a chuvinha Agora a chuva já ficou mais forte Essa é bem mais forte né Tem bastante gente Transitando aí a pé Sem guarda-chuva Sem nada Nem era assim que eu tinha colocado O negócio Acho que foi só no toque só né Deixa eu ver O negócio mudou sozinho A configuração que eu tinha colocado Do Ah acho que ele mudou Quando eu Quando eu mudei a do outro Tá certo Essa aqui chuva hein A chuva vai ficando forte Galera agora ficou mais forte ainda hein Olha Até raio tudo Caramba Agora eu acho que vai ser de boa patrulhar Quem vai sair pra Pra roubar numa Numa chuva dessa Nossa Opa Vamos lá galera Vamos deslocar ali É Aparece um negócio de Prison escape Será que é algum prisioneiro que Escapou da Da prisão aí Que tá na rua Vamos deslocar lá E Averiguar As pertinho Ué Do job Beleza Deu QTA ué Então tá Vamos entrar aqui Caramba Muito forte A chuva Na abordagem É nil Não vou fazer abordagem Nenhuma nessa chuva Tá é louco Subir pra cidade Ali na frente Subir aqui Ó Subir aqui ó Pra cidade De volta Galera recebemos uma ocorrência Ó Bastante tiro Na verdade nem recebemos uma ocorrência Já ouvi os disparos Opa É aqui ó Primeiro eu ouvi os disparos Depois primeiro antes de eu aceitar Na embaixo Tem que dar a volta Vamos descer lá Não vou alertar com sirene Nada Aqui ó Nossa Sai 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 Merda Trânsito infeliz Vai Vai Levanta Tô ouvindo tiro aqui ainda Deixa eu ver na frente Nossa Olha o tanto de corpo Ainda tem alguém vivo ainda Não Acho que era isso mesmo Parar o trânsito aqui também Opa A polícia tá trocando tiro Não Não Mas não tem mais ninguém vivo não Vou chamar o IML aqui Acionar aqui E acionar ali Ali no meio do túnel Acionar aqui também Acionei nos dois QTH Vamos ver aí Quando eles chegarem Beleza galera O IML chegou ali Vamos acompanhar o trabalho lá Já tá amanhã sendo o dia Também Já tem uma viatura parada lá atrás Nossa Cara Aqui tá um barulho da pega É Ninguém Que ele está atirando Lá do outro lado Tem uma cobertura aqui Nossa velha Muita chuva Cara aqui já era Armada Vamos aguardar o serviço do IML ali Acho que terminou Terminou Dia já tá amanhecendo Vamos lá retomar Não sei porque o parceiro ele vem nessa porta da frente Para ir E sim ele entra na Vamos, 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 vamos Liberou o trânsito E já era Nossa cara Um roubo no supermercado Vamos lá para nós Sinalizar Vamos lá em Vai lá para a gente Finalizar O patrulhamento E finalizar aqui o patrulhamento Vamos lá para a gente só assim é nesse? é aqui em nossa velho meu parceiro não ajudou em nada nada, nada velho vamos ver aqui vamos ver se acabou, realmente acabou a ocorrência olha lá bom galera, então é isso aí vou finalizando o vídeo por aqui, beleza? espero que tenham curtido o vídeo se curtiu não esquece de deixar o like tá se inscrevendo no canal e é nóis valeu, falou, abraço até o próximo e fui!